Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Muito prazer, eu me chamo Nete e o assunto de hoje é vale a pena morar na roça? O que vocês acham? Me contem nos comentários. Gente, na minha opinião vale super a pena morar na roça. Por quê? Vocês já vão descobrir o porquê. Tá bem aqui na minha frente o motivo pelo qual vale muito a pena morar na roça. Gente, não tem como você olhar essa mesa aqui e não ter gratidão, sabe? Não ser grato e saber que é trabalho, sabe? Frutos das tuas mãos, das minhas mãos, no caso das nossas mãos, né? A gente que planta, a gente que colhe, sabe? Na hora que chegar a hora da colheita, tu fica ali, uau, que bênção, sabe? Saber que você plantou e você tá colhendo os produtos, sabe? É maravilhoso demais. E aqui, gente, a mesa tá com uma variedade de coisas, sabe? De itens colhidos. E eu tô muito, muito mega feliz. Então, gente, vou dividir com vocês aqui, vou mostrar pra vocês tudo que eu colhi, tá? Quero dizer assim que, nossa, que felicidade, gente, que maravilha, sabe? As terras são bênção de Deus, né? Terra fértil, sabe? É a maior bênção que Deus deixou, né? Pra gente poder plantar nosso alimento. Uma das maiores bênçãos é a terra, que é tão abençoada, sabe? Você coloca a sementinha, molha, cuida, sabe? Vê crescer e depois vem os frutos, que são, assim, maravilhas. Então, eu tô muito, muito feliz, pessoal. Então, bora aí ver comigo o que foi que eu colhi. Já te peço, deixa o joinha, se inscreva no canal, tá bom? Deixa o comentário aí que o homem está lendo. Me conta aí se você gosta de roça, de natureza, se você gosta de plantar. O que você acha, se você acha que vale a pena morar na roça, tá bom? E também a qualidade de vida de quem mora na roça, gente, é muito boa, sabe? Poder respirar um ar puro, sabe? Poder ter contato com a natureza, com os animais. Isso não tem preço que pague, né, gente? Então, eu sou muito grata e hoje eu tô muito feliz. Só tenho a agradecer. Então, pessoal, bora aqui dar uma olhadinha na minha mesa, gente. Eu tô aqui passada, passadíssima de feliz. Olha isso, pessoal. Olha isso, é o motivo da minha felicidade. Dá só uma olhada pra isso. Olha, que maravilha, gente. O que vocês me falam? Vamos começar por aqui, ó. Olha, abacaxi que nós plantamos e colhemos. Olha a qualidade desse abacaxi, gente. Olha que maravilha. Deus é maravilhoso, né? Perfeito. Olha isso. É tão doce esse abacaxi, gente. Tão gostoso, tão saboroso, sabe? Tu quer fazer um suco, uma sobremesa, comer ele geladinho. É muito, muito bom a qualquer hora do dia. Como lanche da tarde, nossa. É, aqui, gente, olha. Olha os melões que nós plantamos. Olha isso, que maravilha. Tudo colhidinho. Eu fiz suco de melão essa semana. Ai, que delícia, pessoal. Olha esse melão que lindo. Olha isso. Aqui, gente, olha as melancias. Não deram tão grandes, mas olha que maravilha isso. Digam pra mim, gente. Olha, tem uns mosquitinhos. Digam pra mim se não é benção pura. Benção demais de Deus. Você sabia que você plantou. Depois você foi e colheu. Olha isso, gente. Isso é motivo demais pra estar feliz, né? Olha os melões. Já mostrei, né? Agora aqui, olha as mangas. Tem muitas mais mangas ali no balde. Mas eu trouxe aqui só algumas pra mim mostrar pra vocês, tá? As unhas estão sujas, gente. Que eu tava arrancando mandioca. É, olha. Olha as mangas. Olha isso, que benção. Olha. Essa aqui, essa é uma manga que a gente plantou, olha. A manga coquinho. Isso é doce demais, essa manga, gente. Daí, ela ainda tá meio verdinha, mas eu deixo ali. Já, já, daqui uns dias ela tá bem amarelinha, madurinha. É muito doce essa manga aqui. É uma delícia. Essas outras aqui eu gosto mais pra suco, ó. Mas olha que beleza. Aqui, pessoal, olha, tem a mandioca, o aipim, o macaxeira. Eu acho que cada lugar fala um nome, né? Aqui a gente chama mandioca. No Paraná também mandioca. Em Santa Catarina fala-se aipim. Em alguns lugares, acho que no nordeste, né? Do Brasil é macaxeira. Olha isso. Nós que plantamos. Olha agora tô colhendo. E esse aqui era um pé bem fraco, viu? Os outros pés que tem ali, as mandiocas são bem mais... As raízes são bem mais grossas, sabe? Então, olha isso, gente. Isso cozinha que desmancha essa mandioca. É muito boa. Vamos dar uma olhada pra cá. Aqui pepino, olha. Plantamos pepino. Já estamos colhendo os últimos pepinos. Olha isso. Digam aí pra mim, pessoal. Vale ou não vale a pena morar na roça? Você plantar, você colher, produzir seu alimento? Me contem aí. E digam pra mim o que vocês pensam a respeito disso. Aqui tem uns limões, ó. Trouxe só alguns, mas tem muitos limões ali. Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês. Tudo que eu colhi hoje, ó. Em um dia só. Abacaxi, melancia, melão, mangas, mandioca, pepinos e limão. Então, gente, olha. Não tem palavras, né? Só agradecer a Deus e saber que o nosso esforço está sendo recompensado, né? Que nada é em vão. Tudo que a gente planta, tudo que a gente planta com vontade, com força, com amor, com sabedoria, volta pra gente na mesma proporção. Olha isso. Então, você plantou? Foi lá? Semeu a sementinha? Regou? Cuidou? Agora, é hora de se deliciar, olha, dessas maravilhas plantadas por nós. É hora de aproveitar, olha, aquilo que a terra nos proporcionou. E Deus também, né? Nos proporcionou. Então, fica aqui só a gratidão. A gratidão a Deus. Sabe? O carinho, né? Que Deus tem com a gente. A gente planta e Ele nos abençoa. Olha isso, pessoal. Então, isso que eu tenho a dizer pra vocês. Pra mim, vale muito a pena morar na roça. Sabe? Não tem, assim, palavras pra descrever o quanto é maravilhoso, gente, produzir nosso alimento, colher. Então, é uma coisa que vale muito a pena, sabe? Eu moro na roça já faz um bom tempo, sabe? Na verdade, eu nasci na roça, né? Quando menina morava na roça e hoje em dia continuo morando, moro em fazenda, né? Mas eu sou muito grata a Deus e vejo os benefícios, sabe? No nosso dia a dia, na nossa vida. Enfim. Mas é isso, pessoal. Olha, minha colheita foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe você, sua família, seu lar. Até o próximo vídeo. Ah, pessoal, faltou o ovo aqui, ó. A gente colhe muitos ovos também por dia, sabe? Aqui. Então, faltou os ovos ali. Mas é isso. Um beijão do coração. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho